Hey guys, tudo bem com vocês? Lili Salvador aqui na área trazendo o quadro lançamentos dessa semana e logo de cara trago para vocês um dos longas mais esperados do ano O Chamado 3 o terceiro filme da franquia americana baseada no filme de terror japonês Ringu que conta a história de Julia interpretada por Mathilde Lutz que fica preocupada quando seu namorado Holt começa a se interessar e explorar uma lenda urbana sobre o vídeo misterioso lenda esta que diz que quem assiste o tal vídeo morre depois de 7 dias diante disso ela se sacrifica para salvar o seu namorado e acaba fazendo uma descoberta terrível há um filme dentro do filme que ninguém nunca viu antes dirigido pelo espanhol Javier Gutierrez o filme tem data de estreia prevista para o dia 2 de fevereiro de 2017 e mostrará a famosa e aterrorizante Samara em 360 graus e o segundo filme que entra na lista dos lançamentos dessa semana se chama A Qualquer Custo a história de dois irmãos um ex-presidiário e um pai divorciado com dois filhos que perderam a fazenda da família em West Texas e que devido a isso decidem assaltar um banco como uma chance de se restabelecerem financeiramente só que no caminho a dupla se cruza com um delegado que fará de tudo para capturá-los estrelado por Chris Pine e Ben Foster que interpreta os irmãos Toby e Ben Howard o filme foi dirigido por David McKenzie e tem data de lançamento previsto para o dia 2 de fevereiro de 2017 concorrendo ao Oscar 2017 na categoria de melhor filme ator coadjuvante com Jeff Bridges roteiro original e edição a qualquer custo é uma espécie de velho oeste moderno que mistura suspense e drama para descrever uma história típica do interior dos Estados Unidos onde o valor da família sobrepõe inclusive a lei em seguida nós temos o documentário The Beatles 8 Days A Week que traz para as telonas de cinema a história dos Beatles através de inúmeras entrevistas imagens de arquivos e entre tantos outros materiais audiovisuais esta é uma exploração aprofundada e afetiva sobre a história e o impacto exercido pelos 250 concertos que os Beatles realizaram entre os anos de 1963 e 1966 quando ainda excursionavam pelo mundo e quando consolidaram sua reputação de mais famosos que Jesus nas palavras de John Lennon dirigido por Ron Howard o documentário tem data de estreia prevista para o dia 2 de fevereiro de 2017 e busca mostrar um pouco mais sobre o trabalho interno da banda como eles tomavam as decisões e como criavam as músicas ainda esta semana temos o filme Estrelas Além do Tempo um drama biográfico ambientado no ano de 1961 em plena Guerra Fria o longa conta a incrível história real do time pioneiro formado por Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson brilhantes cientistas afrodescendentes que trabalharam na NASA e estiveram por trás de uma das maiores operações da história o lançamento do astronauta John Glenn em órbita uma realização impressionante que restaurou a confiança da nação e incentivou a corrida espacial o visionário trio excedeu todas as linhas de gênero e raça para inspirar gerações a sonhar grande dirigido por Theodore Melfi o filme tem data de lançamento prevista para o dia 2 de fevereiro de 2017 concorrendo ao Oscar 2017 nas categorias de melhor filme melhor atriz coadjuvante com Octavia Spencer e melhor roteiro adaptado Estrelas Além do Tempo venceu o prêmio de melhor elenco na edição deste ano do Sega Awards considerado um termômetro do Oscar e por último temos o filme Jack que conta a história de Jacqueline Kennedy interpretado por Natalie Portman inesperadamente viúva ela tem que lidar com o trauma nos 4 dias posteriores ao assassinato do seu marido o então presidente dos Estados Unidos John Kennedy dirigido por Pablo Larain o filme tem data de estreia prevista para o dia 2 de fevereiro de 2017 e está concorrendo ao Oscar 2017 nas categorias de melhor atriz com Natalie Portman figurino e trilha sonora chegamos ao fim do quadro lançamentos dessa semana mas continuem ligados nos demais conteúdos postados aqui para vocês não se esqueçam de se inscrever no canal dar um like no vídeo deixar nos comentários sugestões de filmes e por último mas não menos importante nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui na telinha um beijo e até a próxima e até a próxima e aí e aí e aí e aí